Bem-vindos ao oitavo programa Sem Diplomacia. O tema hoje é sobre o treinamento militar, os programas dos Estados Unidos, para o treinamento internacional de forças de segurança, e a sua incidência na agenda interna brasileira. Nos tempos recentes, no caso do Iraque, tem ficado notório o debate dentro dos Estados Unidos sobre a política de Obama de ter se retirado do Iraque, e vai fazer proximamente no Afeganistão, e a recente ofensiva das organizações jihadistas colocou em xeque a capacidade do governo apoiado pelos Estados Unidos de manter a ordem e evitar a avançada militar desses grupos. Isso desatou um debate sobre se essa política de Obama de priorizar a retração das forças armadas e começar a dar ênfase a programas de treinamento que permitam que os setores locais tomem conta dessa segurança, mas levando adiante a agenda de objetivos, prioridades, desafios e ameaças que Estados Unidos colocam na sua política internacional, é uma questão que se coloca fortemente nesse momento. E esse debate, se de fato os Estados Unidos estão perdendo influência ou estão recompondo a sua agenda, isso foi objeto do segundo programa do Sem Diplomacia, não vai ser colocado aqui. Mas, justamente, esses programas internacionais de treinamento militar e de forças de segurança têm tido uma implicância na América Latina, onde o eixo é mais o combate ao narcotráfico e ao terrorismo. No caso do Brasil, os programas que o Departamento de Estado, que é o equivalente ao Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, têm como foco o treinamento das forças armadas para operações de paz, controle de fronteiras, combate ao narcotráfico, treinamento da Polícia Federal para lidar com temas de investigação e inteligência. E, no orçamento para 2013 de operações no exterior do Departamento de Estado, apareceu a rúbrica, dentro de um dos programas, de estabelecer convênios com as forças de segurança brasileiras, um convênio com o Estado brasileiro, para lidar com os desafios à segurança colocados pela Copa do Mundo de 2014 e pelas Olimpíadas de 2016. Nesses programas que os Estados Unidos desenvolvem ao redor do mundo, tem também participação de empresas privadas. Temos que pensar que, no caso do Iraque, chegou a haver 100 mil contratistas privados, que atuam inclusive na área militar, hoje há 3 mil, em Afeganistão há mais de 70 mil, e se coloca essa questão da participação das empresas privadas justamente num debate que apareceu recentemente no Brasil, quando a imprensa mostrou que houve treinamento de forças policiais e militares brasileiras na Carolina do Norte para combate ao terrorismo e para lidar com movimentos sociais durante a Copa, pela empresa Blackwater. Isso gerou controvérsia. O que significa que forças de segurança brasileiras estejam sendo treinadas por empresas privadas e para o combate ao terrorismo? Há duas questões importantes nesse tema. Uma delas é o Brasil estaria internalizando a agenda de segurança dos Estados Unidos e privatizando a agenda de segurança interna? Estaria havendo uma não discriminação entre o que seria o combate ao crime organizado e lidar com movimentos sociais que têm origens diferentes e têm agendas diferentes? Estaria sendo colocado no mesmo patamar? Estaria sendo colocada no mesmo trabalho Para discutir esses temas, temos duas especialistas hoje. Maria Carolina Souza, que é pesquisadora do IEI, professora da Universidade Anhembi Morumbi, na área das relações internacionais, e a professora Esther Solano Gallego, que é professora de relações internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Maria Carolina vai apresentar primeiro a visão daqueles que concordam com essa agenda de segurança que vem da internalização da perspectiva dos Estados Unidos, e Esther Solano Gallego vai mostrar a perspectiva crítica, principalmente quando aplicada aos movimentos sociais. Passo então a palavra para Maria Carolina, agradeço a participação e adiante. Obrigada pelo convite, é um tema bastante importante de ser debatido, e nesse sentido é interessante observar que o Brasil, para se preparar para esse grande evento, para a Copa do Mundo, ele fez o que a gente chama de composição de forças, através da força militar, polícia militar, polícia civil, forças de inteligência e o próprio exército, as forças armadas, numa tentativa de fazer uma ação que seja plural, para combater qualquer tipo de problema em termos de segurança durante a Copa do Mundo. Portanto, as três frentes de atuação foram, sobretudo, pensar na segurança dos estádios, no entorno dos estádios, pensar na segurança das delegações que estariam aqui no Brasil, cada qual em uma região distinta, e pensar na segurança e na ordem pública, haja vista uma série de protestos e de manifestações terem acontecido, desde junho de 2013 até agora, este ano e durante a Copa, isso também veio acontecendo. Portanto, este treinamento, essa composição de forças, fez uma série de treinamentos aqui no Brasil, no Centro de Operações Especiais, em Goiânia, por exemplo, uma série de treinamentos naquela região, e um desses treinamentos foi agora em março, na Carolina do Sul, através da empresa antiga Blackwater Academy, que ofereceu uma série de treinamentos durante 20 dias para 40 membros dessas diferentes forças de segurança aqui no Brasil, onde eles puderam ter chances de fazer operações especiais aquáticas, operações de resgate aéreas, operações que tinham em vista o inimigo, sobretudo, que poderia vir de terrorismo via aquática, e uma série de ações também dentro de eixos urbanos que poderiam acontecer. Portanto, quando eles retornam ao Brasil, eles colocam em prática esses treinamentos que eles tiveram nos Estados Unidos. O que é interessante de observar é que a Academy, essa antiga ex-Blackwater, é uma empresa de segurança privada que foi paga, foi financiada pelo governo, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, preocupados com o possível ataque terrorista aqui no Brasil, e, sobretudo, com qualquer tipo de ataque ou de violência contra a própria delegação americana que se instalou aqui no país. Portanto, a partir dessas ações e dessas operações e desse treinamento, essas forças estão aqui fazendo a defesa dessas diferentes delegações, mas é interessante observar que a delegação americana, ela teve uma proteção muito maior, quer dizer, ficou evidente essa operação, essa composição de forças para a delegação americana, já que ela foi protegida pela força militar, pela inteligência, por força especial também de segurança privada e pelo exército brasileiro. Então, eles fazem a escolta dessa delegação e, por onde essa delegação passa, isso se torna uma zona de exclusão aérea. Então, quer dizer, só do ponto de vista de segurança e dessa composição de forças, fomos bem-sucedidos, no sentido de que até agora não houve qualquer tipo de conturbação da proteção dessa delegação e das diferentes delegações que estão aqui no Brasil. E, no certo sentido, os protestos e as manifestações têm sido abafadas, elas não conseguem chegar perto dos estádios, a força tem sido usada extensivamente contra esses manifestantes em alguns momentos. Portanto, quer dizer, a manutenção da ordem e da segurança ela tem sido bem-sucedida até agora. Muito obrigado, Marília, pela perspectiva esclarecedora. E vamos para um intervalo e, na segunda parte, Esther vai apresentar a visão crítica dessa agenda de segurança que Marília apresentou em termos... A ordem foi mantida, foi bem-sucedida, mas que implicância tem isso em termos de movimentos sociais, a relação do Estado com esses movimentos e a participação de atores estrangeiros nessa questão que é interna. Então, voltamos na segunda parte. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br Barra Sem Diplomacia Voltamos agora com Esther Solano Gallego que vai apresentar a outra perspectiva. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você, professor. Eu vou apresentar então quatro pontos fundamentais nos quais se basa a perspectiva crítica dos setores, dos movimentos sociais, dos setores mais progressistas. O principal ponto o primeiro deles é a vigência ainda da doutrina de segurança nacional presente em muitos setores políticos do país que basicamente o foco dessa doutrina seria o qual enxergar o cidadão como um potencial inimigo, o cidadão dissidente ou cidadão crítico. O foco dessa crítica fundamental é como sempre as forças de segurança e fundamentalmente a polícia militar que herda toda essa doutrina da militarização do conjunto social e dessa perspectiva do cidadão como um possível antagonista ao regime, como um possível antagonista à segurança. E aí todos os debates que estão agora em xeque como a possível desmilitarização da agenda e a desmilitarização das polícias. O segundo ponto principal também de crítica dos movimentos sociais é a possível criminalização, o risco de criminalização dos movimentos que pode ser dado em duas perspectivas. A primeira é uma criminalização extensiva, direta, do movimento social e a outra é uma criminalização que eu diria que pode ser mais sutil, mais leve, talvez mais indireta, que seria dada, levada a cabo por meio de uma banalização do discurso sobre a segurança, por meio de um discurso superfluo e talvez legitimado por outras questões de corte político, eleitoral, etc. Como nós vimos ultimamente com aquele projeto de lei, o denominado projeto de lei antiterrorista, que surgiu alguns meses antes da Copa, que misturava de uma forma bastante irresponsável os conceitos de terrorismo, manifestação, com aqueles argumentos de prever uma violência da denominada tática black bloc. Então, seria o perigo da instrumentalização do marco ao bolso teórico e jurídico legal para justificar esse estado penal e estado repensivo. O terceiro ponto de crítica seria justamente a implementação de uma agenda estrangeira, alheia, nesse caso, a agenda estadunidense de segurança, que nos levaria a duas questões fundamentais. Primeiro, a não participação na esfera doméstica, do debate de que tipo de segurança queremos, a imposição do modelo alheio, onde a cidadania não estaria participando, e segundo, uma nova forma de neocolonialismo, uma nova forma de dominação, de imposição de modelos do norte para o sur, que estaria de novo reforçando uma agenda de colonização subjetiva dentro do Brasil. O quarto ponto de crítica, também importante, justamente focado na questão da black water, seria o perigo da terciarização e da privatização da segurança. O que nos leva também a dois pontos fundamentais, que o primeiro seria transformar a segurança, delegar a segurança inicialmente, esse monopólio legítimo da força do Estado, numa questão privada, ou seja, esse argumento perverso de a lucratividade da guerra e a lucratividade da segurança. Muito tem se focado nesse assunto com a questão da mercadoria da guerra, a mercadoria do inimigo, a mercadoria inclusive do preço, na gestão dos preços privados. então justamente o risco da mercantilização da insegurança da segurança. E o segundo ponto também muito controverso nesse assunto seria justamente a falta de transparência que sempre vai junto a essas empresas denominadas como mercenários. A falta de uma legislação internacional clara, a falta de uma contabilidade, a falta de uma resposta clara desse tipo de agências internacionais com a cidadania. Então eu diria que a crítica se fundamenta em dois sejos. esse perigo da criminalização do movimento social em base à doutrina da segurança nacional e enxergar o cidadão crítico como potencial inimigo no regime de uma agenda de segurança. E a outra é justamente a comercialização da segurança em base a uma agenda lucrativa e não em base a uma agenda do benefício social. Obrigado, Esther. Nós tivemos duas apresentações muito esclarecedoras sobre a temática e agora eu queria colocar algumas perspectivas para a segunda parte que é de debate onde cada uma das colegas apresenta sua posição sobre essa temática. Porque nós tivemos por um lado os eventos conjunturais Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016. Então, em função desses dois elementos conjunturais, se e as preocupações de segurança, a presença de muitas delegações estrangeiras, aí você incorpora a necessidade de que o país esteja preparado para lidar com esse tipo de desafio. Mas, a partir desse objetivo, você passa a desenvolver uma série de programas de treinamento das forças de segurança que implicam um pouco, e as duas colocaram isso, de internalização da perspectiva que os Estados Unidos têm de segurança. O Estado americano define seus objetivos, sua política exterior, quais são os desafios, ameaças. A questão de hegemonia, quando se discute Estados Unidos perderam a hegemonia ou não, estão se retraindo. Bom, mas se você consegue que o outro internalize a sua própria agenda, você já não necessita de uma postura mais intervencionista. Então, o desafio é, bom, ter um elemento conjuntural, dois eventos importantes que o tema da segurança está colocado. mas, ao você trazer esses programas de treinamento dentro de uma agenda que vincula terrorismo com conflito social, mobilizações, o que isso significa em termos permanentes no país? Então, acho que essas duas perspectivas das colegas trazem essa problemática. Então, eu passaria a palavra agora para Marília Carolina para tecer suas considerações. Sim, eu acredito que a problemática é justamente fazer com que os fatores que são conjunturais não se tornem automaticamente estruturais. Quer dizer, nós fizemos uma série de adaptações em termos de segurança para o país durante a conjuntura da Copa e foi observado que foi bem sucedido. Agora, esses efeitos, tanto no sentido de identificar o terrorista como um possível inimigo, quanto a utilização de forças de segurança privada não podem se tornar estruturais. porque não fazem parte da nossa tradição de definição do inimigo. Quer dizer, o Brasil não tem um inimigo que é o terrorista, portanto, é extremamente prejudicial pensar numa automatização da definição deste inimigo. Isso precisa passar por um debate amplo, seja pela academia, pelos diferentes setores da sociedade, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores. É preciso haver um debate mais amplo da sociedade para a definição deste inimigo e, a partir disso, qual é a melhor estratégia para combater este inimigo e, em segundo, creio que o problema é também você acabar aumentando as forças de segurança privada no país, o que gera uma série de problemas do ponto de vista do direito, possíveis abusos aos direitos humanos e aí a responsabilidade fica a quem? Fica ao Estado, à comunidade internacional, à empresa sede, ao país que sedia estas empresas. Então, a Academy tem essa estratégia de mudar de nome de dois em dois anos, três em três anos, ela muda a sua sede, ela tem uma série de estratégias justamente para não responder ao direito internacional. Portanto, me preocupa bastante essa tendência que pode se tornar estrutura a partir do legado da Copa, que seja a definição do inimigo, seja a utilização de forças de segurança privada. Muito obrigado. Passo a palavra para a Esther. Bem, eu acho que o prioritário e o fundamental nesse momento justamente é abrir um debate para a cidadania. Que modelo de segurança pública queremos? Queremos continuar com esses conceitos de Estado punitivo, Estado penal, né? Durante muito tempo esteve fora da agenda pública do país esse debate sobre a segurança, né? Esteve fora totalmente da agenda dos candidatos à presidência e nós vimos realmente que não houve nenhum tipo de consenso, nenhum tipo de oportunidade para que a população pudesse participar. Inclusive, eu acho bastante importante também lembrar que o próprio PT, né? Ele excluiu também da sua agência o debate de segurança nacional por ser considerado como um tipo de argumentação que sempre ia junto com partidos muito mais conservadores, etc. O que é um erro, não é o estratégico, né? Então, eu acho que nós devemos realmente implementar uma agenda de debates e devemos levar, enfim, umas considerações profundas sobre que modelo de segurança queremos, né? Queremos impor modelos alheios sem fazer umas considerações prévias, modelos alheios que têm implicantes muito graves, né? Eu acho que nesse ponto pensar efetivamente no que significa impor a lógica do inimigo é muito importante, né? Quem que é esse inimigo? Como se define o inimigo? Queremos pautar a segurança pública por essa lógica do inimigo? Então, acho que, enfim, é importante também aproveitar o momento eleitoral que vem agora justamente para pautar esse tipo de perguntas. O modelo de segurança e uma questão fundamental que está se colocando agora no cenário justamente é a reforma das polícias, né? Que eu acho que talvez sou o foco central nessa possível reforma de segurança. Aí temos, por exemplo, a PEC 51 que trata sobre a possível desmilitarização, o ciclo único das polícias, né? Que funde a lavoura investigativa com a ostensiva, né? Então, enfim, eu acho que o prioritário agora na agenda é levar um debate sério e responsável porque estamos falando de assuntos realmente graves, né? A falta de transparência, da contabilidade de empresas terciarizadas é uma coisa muito séria e tem que ser levada em consideração, sem dúvida. Muito obrigado às duas. Estamos encerrando esse programa e acho importante o alerta colocado tanto por Marília como por Esther que de repente e acontece muito isso na América Latina, né? A urgência dos acontecimentos faz com que você incorpore rapidamente soluções, né? Que num momento aparecem como as únicas possíveis ou a que tem melhor discurso de argumentação mas quando passa essa urgência você incorporou na sua estrutura uma situação que não foi debatida que não fez parte da consulta aos setores sociais a cidadania os partidos e passa a internalizar uma agenda que não é a sua, né? Então isso é muito importante e foi muito bem colocado pelas duas participantes eu agradeço a participação de vocês, né? E até o próximo programa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL